O short que a gente vai fazer hoje é muito simples, eu vou usar só um retalho de tecido que eu tenho aqui de aproximadamente 45 cm e essa modelagem que eu já ensinei vocês a fazer no canal, eu vou deixar o link aqui. Para fazer o cos eu vou usar a medida da cintura, da minha cintura, aqui a modelagem ela tá bem antiga, a modelagem da frente e aqui a modelagem de trás. Eu vou fazer nesse tecido e eu tenho um aqui que eu cortei, eu vou fazer três shorts no mesmo modelo. Então vamos lá fazer esse short. Mãe, eu já tô aqui com o meu molde alfinetado, eu dobrei o meu tecido uma vez, porque se eu fosse fazer e cortar de outra forma não daria, teria que ser desse jeito. Aí eu alfinetei o molde e eu tenho 42 cm de tecido, então aí você tem que avaliar no seu corpo se dá. Agora eu vou cortar, cortar a frente e as costas. Eu já cortei o short, eu cortei deixando o espacozinho aqui, aqui, a parte da frente e a parte das costas. Então vamos montar o nosso short. Vou pegar aqui a parte da frente, posicionar direito com direito, alfineto e passo uma costura. A parte de trás eu quero o meu zíper atrás, eu vou querer o meu zíper aqui. Então eu alfineto aqui. Eu começo a costurar daqui, deixando espaço para passar o zíper. E agora é só costurar as duas partes. Eu já costurei aqui a parte de trás, deixando espaço para passar o zíper. Agora eu vou dividir assim e vou fazer uma pensa. Para ficar assim, do outro lado também faz a mesma coisa. Já vejo. E aqui você pode se guiar por esse lado. Pode colocar assim para fazer a sua pensa. E as pensas ficou assim, as duas iguais. E vai ficar assim. É só costurar. Para essa parte aqui, a parte da frente, eu já costurei, já passei uma costura. Vou fazer as pensas também. É só fazer as duas pensas. Alfinetei as minhas pensas e ficou assim. Agora é só pegar a parte de trás e fechar as duas laterais. E fechar aqui o gancho também. Então, costura tudo. Já fechei todas as costuras. Fechei essa parte aqui de baixo. Ficou aqui só o espaço de colocar o zíper. E agora a gente vai colocar o cós. Para o cós, eu tirei mais ou menos uma largura aqui de cinco dedos. É oito centímetros, que dobrada fica quatro. E eu tive que emendar, como é retalho de tecido. E eu vou colocar essa emenda aqui do lado. Numa das pensas da frente. Eu vou colocar nessa parte aqui. E vou alfinetar o cós todinho. Agora é só costurar. O cós já tá todo alfinetado. Eu vou costurar. E vou também fazer o acabamento aqui na barra. Passando uma costura. Dobrando uma vez, duas vezes. E passando uma costura. Vou usar esse zíper na parte de trás. Eu já coloquei o cós, mores. Ó, fiz a barra. Olha só como ficou a barra. E aí eu coloquei o cós e coloquei o zíper. Se vocês não sabem colocar zíper e quiserem um vídeo só como colocar um zíper. Eu trago pra vocês aqui. Eu coloco na máquina com o pé normal. E ficou assim. E o cós ficou desse jeito. Esse é o short mais fácil que tem pra fazer. E fica lindo. Que eu já fiz. E ele fica lindo. E esse aqui foi o que a gente fez todo. O do outro tecido aqui com a estampa de amarelo. Que eu fiz o mesmo modelo. Aí ficou assim. O zíper aqui. E esse aqui com aquela outra estampa azul. Aí eu fiz desse aqui. Eu só fiz o cós um pouco mais largo. E aí E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá